Eu não lembro disso. Você quer viver mais quantos anos? Eu já comecei, peguei. Pegou o código? Peguei, eu te curtir lá. Eu pego uma bolsa aqui e vou guardar um monte de código desse cara aqui agora. Pegue uma bolsa, é muito bom. Eu pego minha obra, vou sair que eu vou guardar os códigos aí dentro. Não, mano, se não mudar a mente, não muda o corpo. Não, isso mesmo. Agora eu vou te ouvir, eu não vou fazer nada assim não. Não, não, não tem que mudar a mente, maluco. Você é tão foda que você chegou num estado que quase ninguém na Terra conseguiu chegar. E reverter isso vai fazer você ser um cara único, que é a coisa mais difícil do mundo. É reverter o que você conseguiu. Você conseguiu chegar aí e você vai conseguir desfazer o que você fez. Isso é foda. Eu acredito de verdade nisso. Eu acredito mesmo. E o mais foda aí, sabe o que que é? O tanto de gente que vai ver sua transformação e vai falar assim, se esse fila da puta conseguiu, eu também consigo. Então sim, não pira com comida, maluco. Você vai entrar no foco esse cara que mudou minha vida de verdade. E você vai fazer chorar aqui na frente das crianças. Não, eu tô falando na moral mesmo. Quando Deus coloca umas pessoas nessas no seu caminho, você não pode brincar nenhum dia, mano. Eu não brinquei nenhum dia. A minha agenda não permite fazer o que eu fiz. Foda-se. Qualquer lugar ele viu. Põe a vasilhinha, maluco, e paga um preço. Porque o que você vai fazer não vai só mudar a sua vida. Vai mudar a vida da galera que te curte, maluco. Vai mudar a vida de um monte de cara que já desistiu da vida dele, entendeu? E eu me coloco à disposição pra te ajudar, mano. Pô, mas é foda, velho. É verdade, tipo... Não é fácil, mas eu vou conseguir, velho. Tá ligado? Você vai conseguir, não. Você já conseguiu, cara. Sua mente já chegou lá. Eu sei que você leva a vida na brincadeira, assim, pra ficar mais leve. Mas vai ter que virar uma mente de aço, velho. E nós tudo aqui gosta de ser, filho. Nós vamos ter que pegar no seu pé. E você tem que mudar esse ambiente. Se você ficar o tempo inteiro com a galera só entupando comida, cara, não sai daí nunca mais, velho. Deixa eu te falar. Eu, 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 nunca tive a capacidade de fazer um resultado sozinho. Você não tá sozinho, cara. Olha aqui meu braço e piada aqui, ó. Você não tá sozinho, mano. Não é uma parada de vou fazer pra ficar bonito. Você vai fazer porque a sua vida é isso, cara. Você vai salvar um monte de gente, velho. Você chegou no estágio que ninguém dá conta de chegar. Você é um guerreiro. Agora, desfazer isso aí. Você vai ser o mais foda que eu conheço. O mais foda que eu já vi. Entendeu? E o brand, você fica pensando. Pô, os caras me chamam de gordão. Mas chamam de madrão, cara. Você não tá entendendo, mano. Eu fico imaginando isso. Toda vez que eu quero desistir, eu fico morrendo de vontade de meter o pé no treino, na comida. Eu penso um tanto de gente que tá se espelhando no que eu tô fazendo, entendeu? Mas não deixe de me divertir. É doido demais, mas cuida do seu corpo. Porque senão você vai passar aqui da terra rápido, entendeu? Eu me...